Por isso que as prostitutas ganham dinheiro, não é? Por isso que as prostitutas ganham dinheiro. Porque pro homem o sexo é muito mais biológico, mas pra mulher o sexo é muito mais emoção. O que significa dizer? Se a mulher não estiver bem emocionalmente, ela faz sexo por uma obrigação. Eu vou responder perguntas agora. Primeira pergunta, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar áudio aqui, bem alto. Bom dia, pastor Josué. Eu me chamo Carol, sou de Roraima, Boa Vista, Roraima. E a minha pergunta é, no meu relacionamento sexual com meu esposo, eu posso agregar toques tanto nele como ele em mim? Pra que haja aí uma, como posso dizer, um prazer maior? Claro, claro. O toque é fundamental no ato sexual. Ou seja, sem que haja toque, sem que haja aconchego, afetividade através do toque, não há como se ter maior prazer. Prazer, não é maior prazer no ato sexual. Então isso é muito importante. Existem áreas erógenas no corpo da mulher e áreas erógenas no corpo do homem. Por isso que é muito importante o casal ler e estudar um pouquinho um, estudar o corpo do outro, pra saber quais são as áreas erógenas que, quando tocada, excita. Graças e paz. Meu nome é Sara. Amo fazer sexo. Porém, devido à falta de carinho do meu marido, eu acabo me estriando na hora H. O que fazer, pastor? Eu preciso ter os maridos comigo aqui. Por isso que eu falo, ó, vocês... Ó, eu vou... Opa! Eu vou responder essa pergunta aqui, mas eu vou pedir que você leve pro seu marido ouvir, tá? Deixa eu falar um pouco com os homens aqui. Preste atenção, homens de todo o Brasil. A mulher, ela é muito mais emotiva quando se trata de sexo, é muito mais emoção. E o homem é muito mais biológico, né? Pro homem o sexo é mais biológico. Pra mulher o sexo é mais emoção. Por isso que as prostitutas ganham dinheiro, não é? Por isso que as prostitutas ganham dinheiro. Porque pro homem o sexo é muito mais biológico. Mas pra mulher o sexo é muito mais emoção. O que significa dizer? Se a mulher não estiver bem emocionalmente, ela faz sexo por obrigação. Ela blefa na hora do orgasmo muitas vezes. Então, por isso que eu preciso tratar bem minha esposa. É mais ou menos assim, olha. É mais ou menos assim. A mulher tem uma conta bancária emocional. Se não houver depósitos feitos pelo marido nessa conta bancária emocional, à noite ele vai querer sacar e não vai ter. Vai aparecer nos olhos dela assim, ó. Sem saldo. Sem saldo. Sem saldo. Sem saldo. Então, quando é que o marido faz depósitos na conta bancária emocional da esposa? Quando ele honra, respeita, é carinhoso, trata bem, coopera, é amigo, é gentil. Quando o cara é bruto, estúpido, grosso, indiferente, não é romântico, não surpreende, não presenteia, não faz nada disso, a mulher vai perdendo a graça, vai perdendo a admiração e pra ela o sexo vai perdendo a graça. Por isso que algumas mulheres não correspondem, ou não atendem, ou não suprem, porque os maridos não ajudam, não cooperam. Os caras são grossos, são estúpidos. Então, por exemplo, se eu quero que a minha esposa supra a minha necessidade sexual, eu preciso ser cavaleiro, gentil, romântico, respeitador, perdoador, preciso presentear. As mulheres entendem bem a linguagem dos presentes. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos os maridos que estão comigo aqui. Qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? Qual foi a última vez que você fez uma surpresa pra ela, que até hoje ela fala sobre isso? Você é um marido carinhoso, você é um marido respeitador, amigo, companheiro, gentil, sensível, um cara que sabe ouvir com o coração, o coração da esposa? Aí você tem uma esposa que te atende sexualmente bem. Uma outra pergunta aqui, vamos lá. Rapaz, Senhor, pastor, meu nome é Elisângela, sou da Assembleia de Deus, sou de Sumaré, São Paulo. A minha pergunta é o que fazer quando o esposo tá com disfunção erétil há mais de 5 anos, fazendo o tratamento, nada funciona. 20 anos de casado a gente tem e é muito complicado. Ele é 10 anos mais velho que eu, eu tô com ele pra tudo, ajudando ele em tudo, mas isso tá começando a me prejudicar. Esse é um problema bastante complexo, mas, querida, veja só, hoje, até mesmo pra essa questão da disfunção erétil, existe solução. Então, preste atenção, essa questão da disfunção erétil, o homem que não consegue mais uma ereção pra ter relação sexual com a esposa, essa questão da disfunção erétil, tem solução, hoje, através de prótese. Então, fala pro seu marido, procurar, vai no Google, procura o médico, que o médico que faz essa cirurgia, que coloca uma prótese. Olha, eu tinha um amigo, ele já está com o senhor, eu tinha um amigo que ele tinha problema de disfunção erétil e ele colocou uma prótese e tinha relação com a esposa normalmente, entendeu? Com o uso da prótese. Então, gente, hoje tem muitas formas de resolver o problema, tem muitas formas. Então, é o urologista que faz esse trabalho, certo, cirúrgico pra colocar a prótese, tá? É o urologista, então procure o urologista, tá bom? Tem que encontrar uma forma, tá? Senhor pastor, sou aqui do Cabo Sintagostinho, em Pernambuco, eu queria fazer uma pergunta. Sexo oral é pecado? Tá, essa é uma outra pergunta muito recorrente. Sexo oral é pecado? Eu já respondi isso, mas vou responder novamente. A Bíblia, ela silencia quanto a este assunto de forma explícita. Não existe nada na Bíblia que fala sobre isso de forma explícita. Mas quando a gente lê o livro de Cantares de forma implícita, nós encontramos ali muitos textos que falam, certo, do sexo oral. O sexo oral, como parte das carícias que prepara o casal para o ato sexual, não há nenhum problema, não há nenhum pecado. Vou dizer o que eu já disse essa semana. Tem pessoas que falam que o problema, Josué, é uma questão de higiene. Então, a parte com maior concentração de bactérias, não é o pênis nem a vagina, mas a língua. É mais fácil a língua contaminar o órgão genital do que o órgão genital contaminar a língua. Por isso que tem que escovar bem o dente, tem que escovar bem a língua antes de praticar o sexo oral.